Nosso querido Sméagol Selly, quer dizer, o Thiago Selly, chamou o Renato Cariani de mentiroso e falou que ele não presta, que ele daria um ótimo político de tão mentiroso que ele é. É errado, o Selly não tá. Rei Cariri tem uma ótima lábia. Mas não dê ideia, não, rapaz. Já não basta os políticos burros que a gente tem, se entrar um inteligente, nós tamo na merda. Imagina o Rei Cariri de político. Mauricião, prepare o meu jatinho na mito. Preciso ir pra Brasília se encontrar com os meus amigos políticos. Falar sobre business. Ajudar o pobre. Bom, você não tem rap, porque eu não digo ninguém, cara. Poder ir mandar com todo mundo da merda, todo mundo pra casa do cão e que se lasque. Porque eu sou de verdade, entendeu? Fazia afirmação que nem você fez. Como que você, o Renato Cariani, como você queria fazer um trabalho da minha vida, querendo fazer um trabalho da minha vida, pra me livrar do Potenai, falando que eu usava três bujão pra treinar braço. Eu nunca treinei bíceps usando três bujão. Era três bujão pra ficar quatro horas na academia. Era isso. Então, cara, você nem conhecia da minha individualidade, cara. Como que você queria conduzir algo, sendo que você não sabe? Tá vendo como a sua máscara já cai aí, cara? Sabe, querendo se passar o certo. Você era um cara, mano, que seria um ótimo político. Porque nem de pra caralho. Mentiroso. Político é assim. Tudo é mentiroso. Você tem uma lábia. Entendeu? Já deu político prestar? Fala um político que presta. Tu pra mim é maleno. Porque eu falo. Tem uma orafória linda. Quem ouve tu falar, puta que barulho, mano. De chimaria. Pula, meu Deus, esse é o... Aí eu te falo. Eu te comparo com político. Algum vale alguma coisa? Difícil. Raro. Então, cara, treino e bujão pra treinar braço. Né? Aí, toda aquela ladainha. Ah, o esporte pro não é assim. Bem, só o pro do seu tempo, né? O pro dos modinhos é assim. A dor de campeonato virou pro. Tá tudo certo. Já vira coach, pau, né? Então, cara, e o Japa? Por que que o Japa parou? O Japa é mentiroso? Cheio de troféu, cheio de título. Por que que ele parou? Que negócio é louco. E é louco mesmo. E é por isso que eu não faço questão de competir, mano. Tem muito conteúdo pra agregar em relação a patrocínio, oportunidade, né? Entendeu? Tem muita coisa, muita sabedoria, muita, sabe, experiência. Lição, sabe? Experiência de vida na pele. Mas não é enganando. E também eu não vou pregar algo, né? Um estilo de vida que eu falo. Não, isso é o correto. Sabe por que é correto? Porque vocês estão tudo rachando de ganhar dinheiro, mano. É dinheiro que bate, é dinheiro disso, é dinheiro daquilo. Entendeu? Vocês estão tudo rachando de ganhar dinheiro. Então é tudo muito lindo, mano. Quanto mais gente entrar, né, no bagulho, mais vocês arrecadam, mais vocês elevam o seu nome. Ah, na base do que? Enganação? Se você vai colocar um carro, você vai competir, ó. Seguinte, é isso, isso, isso. Você vai gastar, por exemplo, vou bater um ml de acetato que tem bolona de, ó. Você vai gastar mil reais com hormônio. Só que aqui atrás, ó. Tem todos esses remédios, esses manipulados, esses medicamentos, pra amenizar os colaterais daqueles hormônios. Amenizar. Por aquele curto período de tempo, beleza, mas a conta chega. Independente. Se você faz a utilização certo, se você faz errado, uma hora a conta chega.